Hoje a gente não tá jogando nada, hoje a gente tava fazendo uma live um pouco diferente. Cês tão vendo essa imagem aqui embaixo? É de uma Night Elf, essa música que cês tão ouvindo é a música tema dos Night Elfes, são uma das raças lá do World of Warcraft, que é um jogo que eu gosto bastante, né? E aí, galera? Eu tô desde as sete e meia, até agora são meia-noite e quarenta e cinco, fazendo esse desenho aqui, dessa action figure aqui de baixo, que eu pretendo comprar pra mim, inclusive. Tava meio estressado hoje, não queria fazer nenhuma live jogando. E aí a gente desenhou, ela tinha ficado muito bonita, muito linda mesmo, na lapiseira. Só que eu gosto de passar os desenhos à caneta, aquela caneta bem preta, assim, pra ele ficar pra sempre e eu não precisar do fixador e tal. E aí eu meio que dei uma estragadinha ali no rosto dela, a boquinha dela ficou um pouco torta, mas no geral eu acho que ficou bem legal. O que que cês acham? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? Frostmourne, a escala que destruiu nosso reino. O que é isso? Ele... Ele mantém. Ele mantém. Ele mantém. Ele mantém. Eu senti uma parte dele ainda vivo, mantém, lutando, lutando. Oh, Arthas! Talvez... Talvez ele pode algum dia lembrar o que ele era. Ele... 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 Não há luz, só a escuridão. Vow before your king. Conquer in my name. Não há luz, só a escuridão. Não há luz, só a escuridão. Este é o fim. Apocalipse! 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 No final, vocês vão me servir. Eu gosto de desenhar, eu queria conseguir desenhar mais, saber desenhar mais, só que eu não pratico tanto. Então, aquele vídeo já tem meses, por exemplo, e depois dele, essa é a única outra vez que eu tô desenhando desde então, saca? Eu passei 5 horas pra fazer ela já, então eu não sei se isso é saber desenhar bem, ainda usando essa fotinha aí de inspiração. E tinha ficado muito bom, mas agora que eu tava passando a caneta, a gente meio que estragou o rosto dela. Depois eu vou mostrar pra vocês o tanto que o rosto dela tava legal antes, eu tirei uma foto. Mas assim, considerando que eu não sei desenhar, que esse é o segundo desenho que eu faço nos últimos 2 anos, por mim tudo bem a boquinha dela ter ficado torta, sabe? Acabei! Acabei! Eu tô tentando achar um jeito de vocês verem, aguenta aí. Pior que é difícil, né? Por causa da luz. Será que se eu ligar a luz do quarto fica mais fácil? Eu tô tentando achar um jeito de vocês verem, eu tô tentando achar um jeito que 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 eu E aí, o que vocês acham? Mais ou menos parecido? Eu não desenhei o pet, né? Essa ave que tem ali junto com o bonequinho. Me recusei a desenhar ele. Tive que improvisar um monte de coisa. Porque tava muito difícil de ver na imagem. Ela é bem pequena. E acabei inventando um monte de trem aqui. E aí tem algumas coisas que eu acho que a gente vai ter que preencher, né? De preto. Então, por exemplo, esse topzinho que ela usa. Esse tipo de sutiã armadura que ela usa aí. Acho que a gente poderia escurecer ele. Esse véu aqui entre as pernas dela também. Essa faixinha aqui na coxa dela, né? Pra dar um pouco mais de cor à roupa. E destacar ela com relação à personagem, saca? Esse piercing que ela tem aqui no umbigo também. Essa lua aí. Enfim, mano. Deu muito trabalho isso aqui. Aí a boquinha dela aqui ficou um pouco torta. Vai lá, webcam. A gente acredita em você. Webcam. Por que é tão difícil da gente focar às vezes, hein? Aí a boquinha dela ficou um pouco torta. Eu zoei o olho dela também. O olho dela tava mais bonito antes. E aí eu coloquei esse nome aqui de Crazy Cupcakes. Em homenagem à minha Night Elf Hunter. Lá no World of Warcraft. Espero que vocês tenham curtido aí. Espero que algumas pessoas possam ter ido dormir assim. Ouvindo essa live bem de boas. Ouvindo essa live bem de boas.